E aí a gente veio daqui, ó, lá do Oxinho, nosso amigão veio, ó, ganha um momento. E aí a gente veio, ó, ganha um momento. Dunazinha, não é um lençol maranhense, mas tem uma arábia feia de saudita de fundo que faz sentido. Uma água mais salgada do que a normal. Olha o carro esperando nós. Aqui, a água transparentinha, gostosa. Tem peixe, tem peixinho. Tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe. Tem peixe, tem peixe. Essa aqui é a aguinha de coco deles, ó. É um coconut juice with pulp. Tem pedaços de coco aqui dentro, realmente. Eu recomendo aí pra vocês, não pra mim. Cara, qual é a chance dessa água de coco aqui dar certo? Olha isso aqui. É uma é, então eu vou segurar ela também.